É, eu não botava fé que tu seria minha mulher E desde aquele dia eu tô pra ver qual é que é Ah, se eu soubesse que ia ser tão bom Uou, eu vou a pé pra te encontrar e se você quiser Eu grito pro mundão que tu é minha mulher E se não gostarem eu não ligo não Uou, espero que veja Desde que eu te vi, tu habitou a minha cabeça Que o tempo não para, só para quando me beija Deixa eu ficar e orbitar o seu planeta Então me beija Bem fácil, tu entrou na minha cabeça E quando eu te vi, me perdi, me envolvi e não me deixar Ter você aqui só pra mim, um jeitinho que enlouqueça Sensações que eu não imaginei sentir Eu peço só pra Deus te manter aqui Foi só você chegar e tudo aqui mudar Se tu se aproximar, me perco bem fácil Passou por mim o coração, bateu assim sem condição Foi assim, pois é, me diz o que cê quer Teu beijo comprova os fatos Que foi amor imediato Só pode ser coisa dos astros Espero que veja Desde que eu te vi, tu habitou a minha cabeça